Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem falar com vocês é o David Jones e a notícia de hoje é muito legal Vou dar um shoutout aqui para o Visconde, que é amigo meu, pirata das fotos também, que passou essa notícia ontem Hacker que desbloqueou o Playstation 3 e agora trabalha para o Google Galera, isso aqui é muito foda, tá? Porque esse cara é muito famoso, ele desbloqueou o iPhone, ele desbloqueou o Playstation 3 também, tá? E ele que possibilitou todos esses mods, essas loucuras que a gente vê aí no Play 3, foi esse cara que começou tudo É um cara jovem que é um mito na programação E a gente tem muitos desses talentos aí pelo mundo perdido fazendo esses tipos de coisa Quando eles poderiam estar sendo aproveitados em coisas muito melhores E é exatamente isso que a Google vê, a Google é uma empresa extremamente diferenciada, muito acima da média Por isso que está no topo aí, né, do mercado E contratou ele, eu vou ler a notícia para vocês porque é muito legal, vamos lá Ah, o GeoHot, né, o Hots, famoso e responsável pelo desbloqueio do iPhone Play 3 Chegou a ser processado pela Sony por isso, agora é funcionado na Google E trabalha em um alto cargo de segurança na Google chamado Project Zero Eu não sei se vocês sabem, mas a Google paga para as pessoas que descobrirem falhas nos seus sistemas Se você é um programador, entende código e tal, entra nos produtos da Google Qualquer produto da Google e descobre uma falha de segurança principalmente Na verdade qualquer falha, mas uma falha de segurança que é mais séria Eles te dão dinheiro, e dependendo do tamanho dessa falha, eles dão muito dinheiro ou menos dinheiro Mas eles sempre pagam, e é comum isso, e os hackers do mundo inteiro fazem isso Inclusive a Google estimula demais isso Olha só como que ele entrou em contato com a Google O contrato de Hots e a empresa aconteceu quando, recentemente, ele revelou confidencialmente Ele falou, porque assim, tem cracker, que são os caras que craqueiam as paradas E usam os seus conhecimentos para o mal, para roubar as pessoas, para espionar e tal E existem os hackers, isso aí é uma coisa conhecida Que são mais pela liberdade, entendeu? Eles tem todo esse conhecimento, mas eles não usam ele para o mal Eles usam para compartilhar coisas e desbloquear produtos, como é o caso Nada para prejudicar uma pessoa diretamente Nem roubar dinheiro diretamente, certo? Então o que ele fez? Uma falha grande dentro da Google Se ele exposse isso, poderia causar uma calamidade Porque esses crackers podiam usar essa falha que ele mostrou e fuder com todo mundo Tá ligado que a Google tem tudo, né? Então ele foi confidencialmente e falou para a Google E ele recebeu nada mais nada menos do que 150 mil dólares Por descobrir essa falha Repetindo 150 mil dólares Então vocês imaginam o tamanho dessa falha que ele descobriu Não foi pouco E aí, após mais conversas com a empresa Obviamente a Google deve ter ficado impressionada com o desempenho do garoto O GeoHot acabou sendo contratado para impor uma equipe de especialistas Voltados a aumentar o nível de segurança online Tanto em navegadores, quanto em serviços web A ideia do Project Zero, acima de tudo Que é esse projeto que esse cara vai participar É garantir a liberdade na rede Evitando que falha e segurança possam ser utilizados para invasão de computadores E dispositivos pertencentes a líderes ativistas ou responsáveis por vazamento de informação O time varre a internet em busca de bugs e problemas do tipo Solucionando-os ou então compartilhando-os com as partes responsáveis Oferecendo ajuda para que a brecha seja fechada Isso é excelente, né galera? Porque a gente sabe que quanto mais a internet estiver segura Melhor para todos os usuários A Google sabe disso E quanto mais a gente usar, mais a gente tiver confiança na internet Provavelmente vai ter mais confiança no produto da Google Então é um projeto muito bom A Google tem vários desse tipo E aqui, os trabalhos do hacker GeoHot Casaram ele diversos problemas com a justiça Após a liberação do desbloqueio do Play 3 em 2011 Ele foi processado pela Sony E acabou chegando em acordo com a empresa Hoje ele é proibido de analisar E trabalhar com qualquer produto da empresa Sob pena de multa de 10 mil dólares por violação Aqui Esses tempos, porém, parecem ter ficado para trás Desde então, GeoHot se dedica a seu tempo A descoberta de falha de segurança em sistemas populares da web Antes de ser contratado pela Google Ele trabalhava para o Facebook Então o moleque é pica O moleque é foda Vamos deixar claro aqui Ah, eu estou trabalhando no Facebook Eu não vou trabalhar na Google Desculpa, falha de segurança impossível e tal Meus parabéns para a Google Novamente, se mostrando bem acima de seu tempo E em vez de No caso da Sony Que processou o moleque Em vez de trazer o moleque para trabalhar junto E entender por que Que os produtos foram desbloqueados Por que Quais foram as falhas Que foram abertas E proteger, né Por causa da Sony Que atacou o garoto A Google Contratou ele Para fazer Parte do seu time de segurança Isso é uma coisa muito comum De Entre aspas Criminoso O caso dele não é criminoso Porque nada disso é crime Mas Porque ele não roubou ninguém no caso Mas existem Não sei se vocês já viram um filme chamado Prenda-me se for capaz É fenomenal esse filme Que o Leonardo DiCaprio E o Tom Hanks Fenomenal esse filme Se não viu Veja, recomendo Onde o Leonardo DiCaprio Era um bandido E é a história real Daquele personagem É a história real daquele cara E aquele cara lá Depois Depois do filme Inclusive Aquele A pessoa real Foi contratada pelo FBI E se tornou Um agente condecorado Especialista Em identificar a falsificação Então isso é uma coisa Muito comum que acontece Sabe Não é Quer dizer, não é tão comum Deveria ser mais Você pegar pessoas Que tem esse grande conhecimento São esses caras Não é o cara que está sentado lá Estudando na faculdade Não é Esse cara vai ter conhecimento Muito básico O cara que vai Descobrir essas coisas bizarras Aqui É o cara que Pra começar Tem que ser gênio Porque isso não é fácil E é o cara que mete a cara E vai buscar Tá entendendo? Teoria importante Mas a prática é muito mais Sempre vai ser Então Parabéns ao Geohot E parabéns ao Google Por reconhecer O potencial do garoto E trazer ele pra dentro da empresa Irado O que vocês acham, galera? Comenta aqui embaixo Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever no meu canal Vídeos novos todo dia São sete vídeos ou mais todo dia Meu Twitter e meu Facebook Estão aqui na descrição Melhor lugar pra falar Com meu Twitter O Facebook tá bugado Então Twitter Muito obrigado a todo mundo Que assistiu, galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu!